A CIDADE NO BRASIL 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 É O POVO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, é um prazer muito grande para Capô e para mim na condição de representantes da candidatura de Marina e Beto candidatura que vai unir o Brasil para dar um salto de qualidade na nossa história Nós estamos participando ativamente dessa campanha e, especificamente, estamos aqui para conversar com os amigos e amigas internautas sobre este processo de construção do programa. Como vocês sabem, essa aliança já nasceu diferente. Lá atrás, no dia 5 de outubro de 2013, quando Eduardo Campos e Marina Silva celebraram esta aliança histórica, eles fizeram questão de anunciar ao Brasil que essa aliança vinha para mudar o país e vinha com novos métodos, vinha fundada em um programa. Por isso, desde o princípio, houve uma preocupação muito grande com o estabelecimento de diretrizes, programas e planos de ação para mudar o Brasil. Este processo que culminou com a edição do programa de governo que foi apresentado por Marina e agora Beto Albuquerque, a nova chapa que se seguiu a tragédia que se abateu com o então candidato Eduardo Campos, na cerimônia do programa foi anunciada a proposição da coligação para o Brasil. E foi salientado o processo que culminou com a edição deste programa, que ainda não é uma estação de chegada. Como eu tive a oportunidade de dizer na solenidade de lançamento, essa é uma estação, entre muitas outras que ainda serão percorridas nessa longa caminhada de transformação da sociedade brasileira. Para chegarmos a esta estação, que foi o anúncio desta versão primeira do plano, nós percorremos um longo itinerário. Foram feitos, inicialmente, seminários regionais com a participação de centenas de cidadãs, cidadãos e militantes. Foram seminários regionais para discutir os problemas da região à luz de um novo programa para o Brasil. Assim, foram realizados seminários no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste e no sul do Brasil. Ao lado desses seminários, nós fizemos oficinas temáticas com alguns dos maiores especialistas em temas fundamentais para o futuro do Brasil, como o meio ambiente, a economia e a política energética. Além disso, nós fizemos um itinerário exaustivo de consulta às entidades organizadas da sociedade civil. Foram sindicatos de trabalhadores, foram associações do movimento popular, foram universidades, institutos de pesquisas, foram associações de empresários. Todos entregaram a esta coligação as suas contribuições, as suas preocupações, quase sempre precedidas de um diagnóstico sobre os problemas nacionais. Além disso, a campanha Eduardo e Marina, agora Marina Beto, disponibilizou na internet, em diversos espaços, a sua plataforma para a contribuição dos internautas. Tudo isso foi sistematizado neste primeiro programa que está sendo apresentado, como disse, nessa primeira estação de redirecionamento do nosso Brasil. Temos um programa em aberto, mas um programa que apresenta uma direção para o país, uma direção do Brasil que queremos, com justiça social e desenvolvimento sustentável. Eu queria agora, nesse momento, passar a palavra para o nosso capo bianco, que também deu uma grande contribuição ao longo desse processo e tem sido uma personalidade importantíssima para repensarmos o Brasil e para reunirmos a energia transformadora que nós sabemos existe em nossa sociedade, está nas ruas, está nas entidades, está na juventude que foi às ruas em junho de 2013. Então, Capô, dê a sua mensagem inaugural, por favor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A possibilidade de conversar com os internautas, estabelecer esse contato direto, aprofundar os temas que o Brasil precisa enfrentar para, de fato, fazer uma transição urgente para um novo modelo, um modelo que contemple o capital humano, as pessoas, através de uma educação como prioridade central, formação, a criação de oportunidades através da educação, a saúde como elemento central para que as pessoas tenham qualidade de vida, aliado à sustentabilidade, numa opção absolutamente firme de você envolver a sustentabilidade, as diferentes dimensões da sustentabilidade em todas as áreas do programa. Mas acho que isso é um destaque, Maurício, que a gente precisa lembrar sempre para o nosso militante, para aqueles que estão nos acompanhando. Ou seja, um compromisso de buscar soluções em todas as áreas, o programa abrange todas as áreas, todos os aspectos do desenvolvimento brasileiro que precisam ser tratados de forma explícita, mas sempre com essa dimensão da sustentabilidade. A sustentabilidade não é uma questão ambiental, ela é uma questão que perpassa a educação, a saúde, a economia. Não há como você avançar de forma consistente nessa agenda sem incorporar as diretrizes da sustentabilidade, os desafios, que na verdade não são nem desafios, são oportunidades. Eu acho que o programa, se você olhar o programa com atenção, você vai ver que ele traz uma perspectiva nova, que é o de colocar a sustentabilidade como uma oportunidade. Aliás, tem sido esse, né, Maurício? O debate que nós temos tido com todos os setores. Marina tem ido direto conversar com diferentes segmentos da sociedade, movimentos populares, movimentos sociais, mas também do setor empresarial, dos setores da economia. Ou seja, todos aqueles que estão preocupados em entender qual é a perspectiva e de que ponto a sustentabilidade que a Marina traz tão forte é algo realmente que vai criar dificuldades ou vai criar oportunidades. E a Marina está sendo explícita na criação de oportunidades. O Brasil pode liderar um processo internacional que permita uma nova posição, uma posição de uma liderança de um país mega diverso, um país que tem o maior capital natural do planeta e com isso, junto com a sua enorme diversidade cultural e social, marcar um novo cenário, nas lutas internacionais pela merolia. E isso, né, Capô? Tem sido registrado na imprensa internacional. Há uma grande expectativa. Eu li essa semana várias matérias de órgãos internacionais de comunicação, dizendo que o Brasil poderá ser o primeiro país a ter na presidência da República uma personalidade internacional comprometida a fundo com as lutas por um outro modelo de crescimento. Um crescimento que respeite a natureza, que seja, portanto, ambientalmente sustentável e com valores que, como disse Capô, sejam transversais a todos os programas que vão levar o Brasil a um outro tipo de desenvolvimento. Então, a potencial eleição de Marina Silva à presidência de um grande país como o Brasil desperta expectativas muito positivas no conjunto da população no mundo inteiro. Isso é algo que nos entusiasma, né? E aí a gente podia até, Maurício, já aproveitar nesse gancho de falar de alguns pontos do programa baseado em perguntas que nós estamos recebendo. Eu queria puxar uma pergunta que a gente acabou de receber na área de energia. Na verdade, são duas perguntas que eu acho importantes e são interligadas. Uma delas é do Fábio Andrade. Ele pergunta o seguinte, qual é o diferencial do plano de geração de energia no programa de governo? E eu juntaria essa pergunta com a do José Almeida, que pergunta o seguinte, o que quer dizer diversificação da matriz energética e como se implementa? E aí eu queria aproveitar essa pergunta do José Almeida para dizer que ele respondeu a pergunta do Fábio. Esse é o grande diferencial. O Brasil possui uma capacidade ímpar de se beneficiar de um conjunto de alternativas de geração de energia elétrica. O Brasil é o país com a maior insolação. Ou seja, é o país que mais recebe radiação solar dos países do porte como o nosso. Portanto, ele se beneficiaria tremendamente com o aproveitamento da energia solar na produção de energia elétrica, por exemplo. O Brasil também possui um enorme potencial de ventos. Você tem uma grande capacidade de produzir energia eólica a partir dos ventos. O Brasil possui o etanol e a cana na produção das usinas, que gera o bagaço e uma enorme capacidade de produção de energia elétrica a partir da queima do bagaço. Nós tivemos, nesse ponto, e escapou. Nós tivemos reuniões com o setor de energia elétrica que eles diziam da insatisfação dele, do absurdo que é a situação hoje, que um percentual muito pequeno de usinas estão utilizando a biomassa para a geração de energia. Então, é uma coisa absolutamente subaproveitada. Não, não. Os cálculos do setor... Menos de 40%, né? Muito menos. Na verdade, nós temos, segundo o setor, com os números apresentados, isso foi no contato direto com o setor. Com a pessoa da única, por exemplo, né? E de todo o grupo de produtores. Nós temos, segundo eles, uma Itaipu e meia adormecida. Eu me lembro bem desse número. Ou quatro belos montes, tá certo? Que estão adormecidos, ou seja, prontas para gerar energia elétrica e não estão sendo aproveitadas. Então, finalmente, respondendo as duas perguntas, o diferencial é esse, diversificação da matriz energética para que o Brasil tenha oferta de energia em bases renováveis, com baixa emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, segurança energética, para que a sociedade possa cada vez mais se desenvolver. Eu estou aqui, Capô, com uma outra pergunta, já mudando um pouco de assunto, sem prejuízo, e nós voltarmos a esse tema da política energética. Nós fizemos, para a elaboração do programa, além de consultas a essas entidades que Capô mencionou, nós tivemos também uma oficina temática sobre política energética em que tivemos um dia todo de discussão com alguns dos maiores especialistas em energia, com a presença, e eu quero registrar aqui, para os nossos amigos e amigas que estão participando deste chat, com a presença do começo ao fim dos candidatos. Lembro bem que Eduardo e Marina presenciaram essa oficina, como as demais, do começo ao fim. Eles não chegaram apenas lá no final para fazer aquela cena, dar aquele alô e gravar a imagem... O típico, né? Aquela coisa típica. É, da velha política. Eles chegaram e participaram, pareciam até alunos muito bem compenetrados, né? Pareciam alunos, aquele que fica sentado na primeira fila. Não que o que senta lá atrás não seja bom aluno, né? Porque eu sentava lá atrás e não me considerava mal aluno, não. Eu já era do gargarejo, eu não enxergava bem, na verdade. Depois que eu descobri que eu precisava usar óculos. O meu foi assim também. Eu sentava lá no final, aí comecei a ter que vir para o meio, quando eu vi eu estava na primeira fila. Eu falei, peraí, eu sou maluqueiro, não vou ficar na primeira fila. Aí descobri que era o óculos, né? Mas aí, ó, tem uma pergunta aqui que eu queria comentar um pouco sobre a proposta de saúde do programa de Marina e Beto. A pergunta vem lá de Bruno e de Adriana Figueiredo e me pareceu muito oportuna. Embora o SUS tenha proporcionado grandes avanços, como, por exemplo, os programas de imunização, transplantes e uso da estratégia de saúde na família, o grande gargalo, inclusive na visão da população, tem sido a superlotação das urgências e emergências. Investir 10% do orçamento na saúde é salutar, mas fica muito solto. Como será enfrentada a questão das urgências e emergências? Nós achamos, Bruno, Adriana, que a questão da saúde, ela, na verdade, tem que ser assentada no binômio. Há um problema de gestão e há também um problema de subfinanciamento. Então, nós, quando incorporamos a demanda do movimento Saúde Mais 10, nós reconhecemos o segundo problema. Nós estamos agora fazendo com o quê? Na inversão de prioridades do orçamento que vai ser no governo de Marina, nós vamos colocar a saúde com a prioridade que ela merece. Então, hoje, o orçamento da saúde é algo como R$ 83 bilhões no orçamento da União Federal, principal financiadora do SUS. O que deveria ser? Porque, ultimamente, abrindo esse parênteses, a União Federal foi se descompromissando da sua obrigação de financiamento do SUS. Mas, a esses R$ 83 bilhões, nós estamos planejando colocar no orçamento algo como R$ 38 bilhões para chegar ao atingimento da meta de 10% da receita corrente bruta da União Federal dedicados à saúde. Então, isso resolve o problema do subfinanciamento. Mas não resolve o problema de gestão. Nós temos que aumentar o comprometimento da União Federal na gestão do SUS com recursos, mas também com procedimentos, com a criação de programas, já que a União cabe à transferência de recursos, mas cabe também à formulação de políticas gerais da saúde pública no Brasil. E aí, alguns programas precisam ser mantidos. Marina tem dito com muita felicidade que ela não vem para acabar tudo o que foi feito, mas ela também não vem para se acomodar à situação que é existente, que hoje tem um grande déficit de atendimento da saúde à população. Então, alguns programas podem ser desenvolvidos. Por exemplo, nessa questão das urgências e das emergências, não só você ampliar o número dos hospitais. Eduardo Campos, por exemplo, quando foi governar Pernambuco, ele criou, muito rapidamente, três grandes hospitais na região metropolitana que melhoraram o atendimento, não só o atendimento de emergência, mas também o atendimento especializado. Mas desenvolveu um programa, que Marina está também colocando a discussão e possivelmente deve implementar, se vier a ser eleita presidente, um programa de UPAs especializadas. Então, você vai poder ter, descentralizadamente, um atendimento para as emergências. Então, uma UPA especializada em ortopedia. Se você sofre um acidente na sua motocicleta, você vai poder recorrer à unidade de pronto atendimento especializado, que vai ter uma equipe de ortopedia para fazer as intervenções emergenciais. E aí, uma série de atendimentos de média complexidade, que podem ser descentralizados para unidades de pronto atendimento. Isso faz parte, portanto, do programa de Marina e Beto Albuquerque, que vai atacar a questão da saúde nas duas pontas. Aumentando o financiamento e melhorando a qualidade da gestão. E nessa questão do compromisso em não querer inventar a roda, isso é muito importante no programa Marina e Beto Albuquerque. Veja bem, é o compromisso em manter as políticas públicas importantes e que são conquistas da sociedade. Isso é uma característica que tem que ser ressaltada, porque essa história de chegar no governo e ficar dizendo que nunca antes nesse país, nunca antes, a gente reconhece que isso é um equívoco. Nós temos que saber reconhecer aquilo que avançou. E aí, na área da saúde, Maurício, tem a pergunta com relação ao Programa Mais Médicos. E Marina tem dito isso. O Programa Mais Médicos é um programa que tem dado resultados, embora haja críticas à forma como ele foi implementado, haja críticas sobre o fato de que os médicos brasileiros deveriam ter mais espaço nesse arranjo realizado. O fato é que é um programa que está implementado e que Marina e Beto Albuquerque vão manter, porém, enfrentando justamente o ponto que o Bruno e a Adriana Figueiredo tratam, que é a questão da relação de salário e de pagamento entre o médico cubano ou estrangeiro e o médico brasileiro. E a proposta é justamente criar um padrão onde isso seja superado. Nós não podemos entender que num país como o Brasil você tem a diferença, diferencial de pagamentos e salários para pessoas que executam o mesmo tipo de trabalho. Então, esse é um exemplo daquilo que o Maurício estava dizendo, de dar continuidade às boas políticas implementadas no Brasil. E eu já passo aqui para uma outra pergunta extremamente importante na linha da biodiversidade ou do desmatamento. Olha só, a Tatiana Inunes lembra todos nós aqui do incrível programa que a Rede Globo, através do programa Fantástico, apresentou nesse último domingo, mostrando a íntima relação entre desmatamento na Amazônia e chuvas na região Sudeste e Sul e Centro-Oeste. Mostrando que a perda da cobertura vegetal gera impactos tremendos nessas regiões, comprometendo a produtividade das terras agrícolas, comprometendo o abastecimento das pessoas nas cidades ou no campo. Então, o nosso compromisso, Tatiana e demais internautas, é com a manutenção e o aprimoramento dos planos de controle e combate ao desmatamento, não mais só na Amazônia, mas o programa, se vocês forem ver, ele amplia essa experiência bem sucedida que foi implementada por Marina Silva enquanto ministro do meio ambiente, que reduziu o desmatamento na Amazônia pela primeira vez na história em mais de 80%, continuadamente desde 2004 e a ideia é manter isso, aprimorar esse programa e estender esse programa para todos os biomas brasileiros, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Campos do Sul, os Pampas. E isso responde também à preocupação do Guilherme. Sendo o Brasil o país com a maior diversidade biológica, o que o governo Marina propõe para proteger a nossa biodiversidade? E aí, a resposta é a mesma. Nós temos que manter o nosso patrimônio natural, a nossa vegetação natural, impedindo o desmatamento predatório. Esta é a melhor forma de garantir a diversidade biológica brasileira. Nós temos algumas outras perguntas também sobre a educação. Muitas perguntas sobre a educação. Eu queria começar aqui com uma de Junil Silva. ele diz aqui, sobre a educação, a senhora Marina pretende diminuir a distância entre as universidades e as cidades menores. E o ensino básico, além de implantar o ensino integral, pretende melhorar a qualidade da alimentação nas escolas. primeiro, uma palavra mais geral, Junil, sobre a educação. Eu acho que, além desse valor da sustentabilidade, que é transversal a todas as propostas do programa de governo, nós temos também a preocupação de que a educação seja um eixo de todas as ações do governo. Aliás, uma das características do modelo de gestão que será implantado a partir da vitória de Marina e Beto, é que nós não vamos ter um governo com ministérios estanques, que não se comunicam, que não se integram. Isso é fundamental explicar para o nosso internato. Fala um pouco sobre isso. Não, não, isso é fundamental. É caríssimo também, porque isso dá eficiência e dá eficiência de direção e planejamento estratégico do conjunto do governo. Esse é o diferencial que eu considero absolutamente fundamental de se perceber no programa. Às vezes, não é tão claro isso. É preciso ler e entender o programa. Que tem a ver com a experiência justamente que a Marina implementou no governo quando esteve como ministra, que foi o que ela chamou de transversalidade, ação integrada. Por exemplo, o plano de controle do desmatamento da Amazônia, que é muito caro para todos nós, porque resolveu um drama que o Brasil tinha, histórico, um desmatamento monstruoso, incontrolável, e que nos criava vexame nacional e internacionalmente. e nós resolvemos esse problema. Claro que ainda tem desmatamento. Nós vamos continuar para zerar esse desmatamento, mas caiu brutalmente. Agora, como é que ela fez isso? Foi justamente implementando essa história. Não é possível o governo separar questões estratégicas imaginando que um ministério setorial possa resolvê-las. No caso do desmatamento, só foi possível resolver porque 13 ministérios foram articulados e esses 13 ministérios assumiram responsabilidades específicas para lidar com essa questão. Na questão da fiscalização, na questão do ordenamento territorial e fundiário, na questão da economia, na questão do transporte, na questão da logística, ou seja, foi um conjunto de ministérios atuando de forma integrada. Então, o programa repete essa ideia, trazer para o conjunto do governo as responsabilidades para que setorialmente haja integração e solução dos programas. Ou seja, esses valores, sustentabilidade e educação, por exemplo, eles vão ser transversais a todas as ações integradas do governo. Eu fui, por exemplo, secretário de governo em Pernambuco e presenciei este modelo de gestão que Marina também vai implantar no Brasil. Foi iniciado por Eduardo Campos e ele tinha 14 objetivos estratégicos. Aqueles 14 objetivos estratégicos faziam com que todas as secretarias que tinham interface com aqueles objetivos se sentassem em uma mesa, em uma sala de monitoramento para avaliar as metas que tinham sido estabelecidas para aquele objetivo estratégico, monitorar os resultados e determinar as providências para que aquelas metas fossem atingidas. este modelo é que fez com que Eduardo Campos fosse considerado o melhor governador do Brasil durante todos os anos em que ele esteve à frente de Pernambuco. Então, Eduardo e Marina nesse período se integraram muito. Tanto Eduardo aprendeu muito com Marina, quanto Marina aprendeu muito com Eduardo. Ou seja, esse encontro PSB-rede foi muito positivo para o Brasil, porque duas tradições importantes do pensamento e da administração pública no Brasil se juntaram para dar um salto de qualidade. É como se dois grandes rios, dois grandes afluentes se juntassem para produzir o Rio Amazonas. E aí é isso que está sendo feito para o Brasil. Então, na questão da educação, que como Capô e eu estávamos dizendo, vai ser um dos valores transversais a todas as ações do nosso governo a partir da eleição de Marina e Beto. A educação, ela vai começar com uma valorização do ensino desde o primeiro momento. Então, um compromisso grande com o número de creches e com a educação infantil. Nós fizemos, Capô, um certo levantamento lá, em uma certa altura, que chegou a apontar que existem 1 milhão e 54 mil crianças brasileiras com 4 e 5 anos fora da escola. Isso é inaceitável, porque está comprometendo quase definitivamente o potencial de aprendizagem dessas crianças. Um milhão de pessoas em uma cidade como Campinas. e aí nós vamos ter o programa de creche, um programa de universalização da escola infantil, um programa de educação integral no ensino fundamental e no ensino médio, formando o ensino básico. A ideia, inclusive, é já assumir o compromisso de, nos primeiros quatro anos, garantir que todos os jovens brasileiros da escola do ensino médio estarão em uma escola integral. e não é apenas uma escola integral, uma escola integral com qualidade, porque aí entra a questão também de o que é que vai ser o conteúdo que vai ser ministrado nessa escola integral. Então, nós estamos tendo a preocupação de fazer propostas que são factíveis, essa da escola integral para o ensino médio universalizado, de todas as crianças, todos os jovens na idade do ensino médio estarem em escolas integrais, nós temos as estimativas de custos. Posso até adiantar aqui para vocês, o internauta, custa 23 bilhões. Aí alguém pode dizer, mas 23 bilhões é muito dinheiro no orçamento federal. E aí, algumas pessoas que estão temendo a iminente vitória, se Deus quiser, de Marina e Beto Albuquerque, começam a dizer, ah, mas é muito gasto com a educação, é muito gasto com a saúde. Nós já dissemos aqui, os 38 bilhões que vão ser acrescentados no orçamento da saúde. E nessa da escola integral de ensino médio, a estimativa de impacto orçamentário é de 23 bilhões. E nós sabemos que esse dinheiro existe sim no orçamento. Agora vai ser um orçamento com duas grandes mudanças a partir da eleição de Marina e Beto. A primeira é que vai ter uma condução econômica eficiente que vai permitir a redução da taxa de juros, que vai reduzir a inflação e vai aumentar o crescimento. Para que o internauta tenha uma ideia, apenas um ponto percentual de redução na taxa de juros representa 25 bilhões de reais. Ou seja, sem decreto, sem heterodoxia, nós estamos propondo sem contabilidade criativa. Marina está propondo ao Brasil uma governança macroeconômica que vai permitir a redução gradual da taxa de juros. Quando obtivermos a redução de 1% na taxa de juros, estaremos repito, gerando espaço fiscal de 25 bilhões. Quanto é o custo para universalizar a escola integral de ensino médio para todos os jovens brasileiros? 23 bilhões. Então, com este exemplo, você tem a ideia de quanto é artificial esse discurso que está sendo dito pelos conservadores de sempre, por aqueles que não têm realmente o compromisso em executar políticas públicas para enfrentar grandes problemas nacionais, eles ficam dizendo que não vai haver recurso. Nós estamos dando um único exemplo. Deixa eu dar mais um exemplo? Outro exemplo. Uma coisa importante. As pessoas costumam olhar o orçamento da União pelo valor do orçamento simples, mas na verdade é muito mais do que isso. O Maurício acabou de estar um exemplo. A questão da taxa de juros selic e a questão do crescimento econômico. Eu vou dar um outro. Os subsídios. Sabe quanto o Brasil investiu em subsídios aos mais diferentes setores da economia, aos mais diferentes tipos de ação econômica, 170 bilhões em 2013. Ou seja, 170 bilhões foram recursos que o governo deixou de arrecadar por desoneração fiscal, por incidência fiscal. Muitos deles são importantes. Muitos deles são importantes, mas não pode eu criar o método. O método foi no balcão, aquele que tinha mais acesso ao governo federal, não foi necessariamente em coerência com uma política econômica estratégica. Exatamente. Então você acabou... Vamos dar um exemplo para o nosso internauta entender como a questão do subsídio pode ser desastrosa se não for bem feita. Primeiro, porque você tira recursos do orçamento, portanto, você não pode financiar a educação, a saúde, que são as centrais. Mas, além disso, você pode desorganizar completamente outros setores da economia. Exemplo, o que o nosso... esse governo realizou em termos de subsídio ao automóvel. A redução do imposto do automóvel e a enorme estímulo ao automóvel e ao uso de combustível fóssil e a gasolina acabou gerando o quê? A quase quebra do setor de produção de etanol. Agora veja o paradoxo. O automóvel teve redução de IPI e a bicicleta não teve. Pois é. Quer dizer, paga-se o tributo do imposto de produção industrial paga-se no automóvel mas não se paga na bicicleta. Ou, ao contrário, paga-se na bicicleta mas não se paga no automóvel. Imposto de produtos industrializados. Isso é só um exemplo da inconsistência do atual quadro que infelizmente impede o desenvolvimento do Brasil sustentavelmente. O último exemplozinho que é tão caro para nós que estamos totalmente comprometidos com a agenda da sustentabilidade é a questão dos preços artificiais da gasolina. Ou seja, para controlar artificialmente a inflação porque não se fez uma gestão da política macroeconômica de forma responsável com previsibilidade com estabilidade e segurança se utiliza o preço da gasolina mantido artificialmente baixo ou seja, o governo compra nós importamos num preço mas distribuímos num preço inferior quase quebramos a Petrobras e incentivamos o uso de um combustível que polui emite gases de efeito estufa que é importado portanto não gera empregos no Brasil e desestabilizou o setor de produção de etanol com 70 usinas fechadas e 40 usinas em recuperação judicial. Então nós estamos de fato vendo isso que o Maurício falou o recurso existe o Eduardo Campos na sua última entrevista no Jornal Nacional insistiu muito nisso recurso existe o que é necessário de prioridade compromisso em resolver os reais problemas da sociedade brasileira e gerir esses recursos garantindo os investimentos nas prioridades. E aí a gente está com muitas perguntas aqui eu vou procurar agora endereçá-las mais rapidamente. A de juninho sobre o ensino básico implantando o ensino integral eu falei pretendo melhorar a qualidade na alimentação nas escolas e a questão das universidades nas cidades menores. Nós estamos assumindo o compromisso de antecipar as metas do Plano Nacional da Educação que foi aprovado agora pelo Congresso Nacional e sancionado pelo atual Presidente da República. Isso vai representar um acréscimo de recursos muito grande para o orçamento da educação. Por quê? Porque o compromisso é que 10% do PIB ou seja de toda a produção do Brasil sejam destinados à educação. Isso vai aumentar muito os orçamentos e aí esses planos que temos de continuar a interiorização que já se iniciou das universidades públicas para as cidades não apenas as em torno das capitais. E desenvolver programas que também possam dar assistência estudantil. Nós tivemos reuniões aqui com as entidades estudantis e eles diziam que a questão da assistência estudantil é muito importante porque muitas vezes o jovem consegue aquela vaga na universidade mas ele tem dificuldade tanto de moradia quanto de alimentação quanto de transporte. Então nós vamos ter sim a partir da antecipação das metas do PNE do aumento imediato do orçamento para a educação condição de desenvolver esses programas. Tem perguntas aqui também sobre o FIES. Marina vai sim manter o financiamento estudantil e vai ampliá-lo. Então essa parte de FIES de assistência estudantil sem dúvida vai ser muito cara ao governo Marina e nós estamos com inversão de prioridades no orçamento e antecipação das metas do PNE que vão garantir essa parte da assistência estudantil. E nessa parte tem uma proposta também que é muito polêmica e foi assumida corajosamente lá atrás por Eduardo Campos e ratificada com mais coragem ainda por Marina quando assumiu a candidatura. É o compromisso com o passe livre para os estudantes brasileiros. Começando por aqueles que estão nas escolas públicas, passando para aqueles que são beneficiários dos programas sociais como o ProUni e como o FIES e também expandindo para os estudantes que estão no ensino superior muitas vezes em dificuldade de renda em dificuldade de manutenção e o transporte é muito caro hoje nas cidades brasileiras. Então o passe livre foi um compromisso assumido por Marina e Beto e vai ser realidade caso eles sejam eleitos. para a diversificação da matriz energética. Maísa, o nosso compromisso com a diversificação é basilar, é fundamental. Nós entendemos que, como já disse na respondendo o Zé Almeida e o Fábio Andrade agora há pouco, que essa diversificação é básica. Então nós acreditamos que ao estimular isso, ao abrir espaço efetivo na produção de energia no Brasil para essas novas fontes, nós vamos criar um círculo virtuoso onde as universidades, os centros de pesquisa vão ter um enorme estímulo porque nós teremos efetivamente o uso desta tecnologia. Foi o caso do etanol que eu cito mais uma vez. Nós temos hoje uma enorme e uma incrível capacidade de produção redução de custos ambientais, redução do consumo de energia e de água, por exemplo, na produção do etanol, graças ao quê? A tecnologia desenvolvida onde? No Brasil. Então nós acreditamos que uma ação firme, afirmativa na diversificação da matriz energética será um indutor e um estímulo ao aumento da competitividade nossa a partir do desenvolvimento tecnológico baseado em pesquisa que nós temos aí centros de pesquisa extremamente eficientes no Brasil. Alfredo Thais, que traz as questões que estão vinculadas à vida nas cidades, urbanismo e transporte público coletivo de massa. Está aí um ponto que eu diria também é um dos highlights do programa Marino e Véria. 85% da população brasileira está vivendo nas grandes cidades. A qualidade da vida nas cidades está insuportável. Nós estamos vivendo muito tempo ou dentro de um ônibus, ou dentro de um metrô, ou dentro dos automóveis. Não há nada mais insustentável do que essa perda de energia, essa perda de tempo da cidade brasileira. O trabalhador brasileiro já chega no trabalho desgastado. Então, evidentemente que cai a produtividade geral do trabalho no Brasil. Então, não é mais possível a União fingir que isso é um problema apenas das cidades. Então, o governo Marina pretende assumir definitivamente as responsabilidades. Não que nada foi feito até agora. Nós sabemos que foi criado o Ministério das Cidades, existe o Estatuto das Cidades, existem alguns planos que começaram a produzir alguns resultados. Mas, fruto das insuficiências do atual governo, do esgotamento deste modelo de gestão, nós não avançamos o que poderíamos avançar. Então, portanto, temos a proposta hoje de avançar significativamente com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana e nós estamos propondo até algumas metas específicas, com transferências de recursos da União Federal, fundo a fundo, para que estados e municípios implantem as redes de VLT, BRT, metrô e transporte ferroviário. Por exemplo, no transporte de BRT, BAS, Rápido e Trânsito, aqueles corredores que a gente começa a ver nas grandes cidades e VLT, que é o Veículo Leve Subtrânsito, nós estamos propondo a meta ousada de a União viabilizar com estados e municípios a extensão dessa rede de BRT e VLT em pelo menos mais mil quilômetros nas grandes cidades brasileiras acima de 200 mil habitantes. Nós estamos propondo também que a União participe de programas com estados e municípios, com transferências fundo a fundo, viabilizando com a participação também do setor privado, sem preconceito com a utilização das parcerias público-privadas, nós possamos desenvolver algo como pelo menos mil quilômetros de metrôs e transporte ferroviário nas regiões metropolitanas e principais cidades do Brasil. Então, queremos sim um outro modelo de urbanismo. Portanto, nós não podemos nos contentar com esse modelo de cidades em que não tem saneamento, em que as populações pobres são levadas a guetos nas periferias e passando e chacoalhando no transporte coletivo, às vezes, uma hora, duas horas, para se dirigir ao local de trabalho. Então, o próprio programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos mantendo, ampliando e aprimorando. Estamos colocando a meta de 4 milhões de casas, mas com uma requalificação, Capô, dos projetos habitacionais para que tenham serviços públicos e eles não sejam levados os moradores para lugares muito distantes, colocar também mais perto do local de trabalho. Isso aí é básico. O Minha Casa Minha Vida tem que ser corrigido exatamente nesse sentido que o programa aponta. você não pode estimular a construção de opções de moradia tão necessárias justamente em locais fora, completamente fora dos centros urbanos, em locais, às vezes, sem nenhuma estrutura de transporte, sem nenhuma forma de acesso. Então, na realidade, você tem que qualificar isso. É importante manter o programa desde que, como diz aqui, no nosso programa, ele seja qualificado para aumentar a qualidade e para aumentar a sua inserção na maria urbana. Ou seja, uma opção real de moradia e não apenas um local onde você coloca as pessoas distantes e sem acesso a nenhum serviço público ou serviço urbano de qualidade. Você falou da questão do saneamento. Essa é uma questão que nós temos que enfrentar de forma radical e o programa aqui vai muito nessa direção. Saneamento é, talvez, uma das maiores vergonhas que o nosso país apresenta. Porque, na realidade, ele tem um impacto tremendo na saúde das pessoas. Nós temos aí milhares de crianças que adoecem ano a ano com perdas enormes em termos de custos de investimento, saúde pública, etc., por falta de esgoto, o que é inadmissível. Há N soluções tecnológicas, alternativas de uso, de inteligência, de construção inteligente, inclusive, de sistemas de tratamento, coleta de tratamento de esgoto, que nós precisamos implementar. E isso daí também é um compromisso fundamental, que tem uma relação direta com qualidade de vida, saúde e sustentabilidade. Liana Capô pergunta quais os projetos de marina para reduzir a inflação. Antes de entrar nessa questão que eu queria comentar e queria ouvir também o seu comentário, eu quero dar uma palavrinha sobre a questão da bicicleta. Eu morei durante um tempo em Amsterdã, lá na Holanda, que é uma das cidades do mundo que tem a melhor rede de ciclovias. E é uma coisa impressionante. A sensação que a gente tinha lá em Amsterdã é que o carro é que era um intruso, não é a bicicleta. A bicicleta aqui no Brasil parece que ela é um intruso, parece que ela está pedindo desculpas por estar ocupando espaço na rua. Então, nós queremos sim, o governo marina, não tenho dúvida, vai desenvolver programas, vai incentivar estados e municípios para que eles tenham recursos e políticas concretas para ampliar o número de ciclovias nas cidades brasileiras. Só isso já vai aumentar muito a qualidade de vida, porque as pessoas estão dispostas, sim, a andar de bicicleta se elas tiverem segurança. Elas ainda relutam muito porque você se misturar com o ônibus, com o caminhão, com a motocicleta, você está arriscando a sua vida. Então, é preciso realmente faixas exclusivas para que o ciclista possa se deslocar para o trabalho e para o lazer de um modo muito mais saudável. Vai diminuir as barriguinhas de muita gente, diminuir o colesterol e, portanto, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas na inflação... Isso é saúde pública. Quer dizer, o investimento também é saúde preventiva, não é verdade? Saúde preventiva, que é o grande lance. Então, antes de te ouvir também sobre essa questão da inflação, eu queria dar uma palavra para a nossa amiga Liana. Dizer assim, que, Liana, uma das coisas que acabou com a expectativa que ainda algumas pessoas tinham sobre as possibilidades de sucesso do atual governo foi a perda do controle da inflação. Inflação que tinha uma meta e tinha um teto. Na verdade, aquilo que era o teto virou meta. Então, durante quase todos os últimos meses, a inflação ficou exatamente no teto e não convergindo para a meta. Então, o compromisso de Marina é trazer a inflação de volta para o centro da meta, inicialmente, essa meta de 3,5, mas sinalizando para uma redução da meta em nosso país, para os patamares de países irmãos e vizinhos, como Colômbia, Chile, Peru. Se eles conseguem manter a inflação nos patamares mais baixos, por que nós brasileiros não temos a capacidade? E o programa é muito concreto ao apresentar o itinerário, o caminho, a solução para resolver a inflação. Então, vai ser a combinação do chamado tripé da política macroeconômica, a política fiscal, com rigor fiscal, sem contabilidade criativa, com um Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal para que o acompanhamento das contas públicas, dos gastos públicos, seja feito de modo transparente com a participação de toda a população. Vai ter na política monetária o compromisso com o centro da meta e com um Banco Central independente, que precisou ser assumida a proposta do Banco Central por lei, porque a mera autonomia do Banco Central, de fato, perdeu credibilidade com as sucessivas intervenções feitas pelo atual governo. E vamos ter uma política de câmbio flutuante, que verdadeiramente vai permitir o câmbio flutuar. Não vai ter a intervenção cotidiana que tem hoje no Banco Central. Então, a combinação desses três elementos de governança macroeconômica com reformas microeconômicas que vamos fazer, como, por exemplo, a reforma tributária, a reforma do mercado de capitais, a reforma do mercado de créditos, todas essas reformas, combinadamente, através de uma política macroeconômica e microeconômica integrada, vai permitir que o Brasil volte a crescer e que a inflação se reduza. Então, você aí aumenta a eficiência do sistema econômico e, portanto, atrai mais investimentos com mais crescimento e você entra num novo ciclo que vai permitir gerar o espaço fiscal para que políticas de saúde, educação, mobilidade, segurança pública e infraestrutura, essas cinco políticas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, encontrem, sim, os recursos fiscais que vão ser gerados por essa reorientação substancial que vai ser feita na política econômica pela futura presidente Marina Silva. Você já colocou as questões centrais de forma muito bem estruturada, mas eu queria acrescentar um ponto que é central nessa questão, que é credibilidade. O que aconteceu é que, infelizmente, o atual governo perdeu credibilidade. e ao perder credibilidade, você encontra uma enorme dificuldade de fazer as ações necessárias a garantir, por exemplo, a inflação no centro da meta, a garantir a gestão adequada dos recursos públicos, como a questão da responsabilidade fiscal. Nós temos que dar o exemplo. O poder público, o governo, tem que dar exemplo, tem que usar os recursos com eficiência, tem que usar os recursos com transparência e tem que garantir que não haverá aumento de gasto público além do aumento do produto interno bruto, ou seja, você não pode gastar mais do que você recolhe. Esse é um compromisso fundamental que vai ser mantido pelo governo Marina e que sinaliza para o mercado uma responsabilidade no uso dos recursos. Nós não vamos usar a chamada contabilidade criativa ou os recursos de BNDES ou recursos de Petrobras para manter aparentemente as contas do governo em dia. Nós temos que garantir que o governo fará o uso responsável dos recursos dentro dos limites necessários para garantir que haja responsabilidade fiscal de forma coerente inclusive com as ações das demais áreas da economia. Não adianta nada você ter um banco central atuando de forma independente com rigor se do outro lado o próprio governo desrespeita essas regras e gasta mais do que arrecada cria esses buracos todos depois é obrigado a se socorrer nessas alternativas absolutamente inaceitáveis da contabilidade criativa que tira a credibilidade do governo internamente e externamente afugenta o investimento hoje o que você mais vê são setores grupos empresariais dispostos a fazer investimento na produção que é essencial para garantir a produção no Brasil aumentar a nossa economia melhorar a situação da nossa economia dizendo que não querem investir porque temem que as regras mudem e que o seu planejamento que vai lhes garantir que onde ele prevê qual é a sua taxa de retorno no médio e longo prazo poderá ser revertido causando prejuízos gerando insegurança portanto credibilidade previsibilidade respeito a contratos e um controle fiscal rígido em relação aos gastos do poder público são peças fundamentais para reduzir a inflação isso Capô agora uma pergunta de Lana sobre segurança pública então nós estávamos falando que o governo Marina vai ter uma preocupação muito grande com a melhoria dos serviços públicos e com a qualidade de vida nas cidades não tem qualidade de vida isso não tem segurança e portanto eu diria até um dos pontos fortes da proposta Marina Beto Albuquerque é a nossa proposta de segurança pública a começar pela assunção definitiva da responsabilidade da união com a segurança porque a constituição federal atual diz que a execução da segurança pública incumbe aos 27 estados membros da federação a união até hoje não se envolveu a fundo de modo a realmente permitir ajudar que os estados resolvam o problema da segurança e aí nós estamos deixando um compromisso muito claro para o Brasil que no governo Marina Beto Albuquerque a união não vai dizer a constituição diz que é responsabilidade do estado e fica atuando apenas subsidiariamente a união agora o governo Marina vai realmente assumir definitivamente uma responsabilidade substancial com a segurança pública a começar com a valorização da secretaria nacional de segurança pública a começar com a multiplicação por 10 do orçamento do fundo nacional de segurança pública para que o internauta tenha uma ideia o atual governo destinou no orçamento de 2013 600 milhões de reais para o fundo nacional de segurança pública nós estamos propondo multiplicar por 10 este valor e executá-lo porque o valor foi baixo e mesmo assim ainda foi contingenciado menos de 300 milhões foram efetivamente executados de recursos do fundo nacional de segurança a união vai portanto apresentar ao país uma política nacional de segurança articulando os estados e até envolvendo também os municípios porque segurança não é apenas você colocar a polícia nas ruas é você fortalecer o aparelho repressivo mas você também desenvolver ações integradas preventivas inclusive de inteligência e existe aqui uma que eu considero uma das novidades muito importantes que é o programa nacional de redução de homicídios isso é extremamente importante assumindo claramente que nós temos que ter a meta de reduzir os homicídios no Brasil então um programa nacional com metas com investimento e uma articulação de todas as esferas da união no sentido de articular uma ação sinérgica troca de informações integração de cadastros montagem de sistemas de inteligência porque hoje o combate ao crime depende de inteligência e de recursos mas não adianta só pôr recursos tem que ter uma ação integrada sinérgica e tem que ter uma ação de inteligência muito forte que possa por exemplo resolver um problema dramático que nós enfrentamos o número de casos de homicídios são solucionados onde há identificação do criminoso e a punição os nossos índices são baixíssimos se comparar com o índice na Europa na Inglaterra que são superiores a 70% dos casos nós estamos abaixo de 5% quer dizer então nós temos um gravíssimo problema de sentimento de impunidade também que é causado pela isso que gera a expansão da criminalidade exatamente eu tenho uma taxa ele não vai fazer o cálculo mas ele sabe que grosso modo ele vê outras pessoas cometendo crime ele comete também não foram pegos então isso deixa o criminoso mais confiante você tocou num ponto que eu acho fundamental ou seja a efetividade da aplicação da sanção penal é que é muito mais eficaz do que simplesmente você aumentar o tamanho da pena o cálculo inconsciente que o criminoso faz é se eu fizer esse crime eu tenho uma chance grande ou pequena de parar na cadeia se o sistema funcionar bem ele vai perceber há um aprendizado até coletivo da comunidade criminosa que tem uma chance maior de parar na cadeia hoje a chance é pequena isso é quase que uma indução e aí nós temos experiência muito concreta em Pernambuco Eduardo Campos criou o programa mais bem sucedido de redução dos homicídios e da criminalidade foi o chamado Pacto pela Vida o que é que ele fez ele empoderou a polícia fortalecendo como Capodice a ação de inteligência mas também o próprio aparato repressivo mas ele fez muito mais do que isso ele envolveu todos os órgãos públicos que tem a ver com a segurança pública passando pelo poder judiciário pelo poder pelo Ministério Público e os órgãos do poder executivo mas não bastando isso ele envolveu a universidade os movimentos sociais ou seja toda a sociedade que tem a ver com a criminalidade em última instância todo mundo tem a ver ele envolveu que sofre com ela inclusive que sofre com ela foram envolvidos no Pacto pela Vida então nós fazíamos eu participei várias vezes de monitoramentos na área de segurança em que estavam lá juízes promotores universidade sociedade civil movimento sindical todo mundo junto discutindo e monitorando os resultados qual foi o resultado em apenas 7 anos a taxa de criminalidade por exemplo de homicídios que é os crimes violentos lesais intencionais foram reduzidos em 40% mais do que foram reduzidos em programas bem sucedidos como o de Bogotá e o de Nova York então eu dou esse exemplo para que o internauta compreenda que é possível fazer muito mais e quando o governo federal governado por Marina e Beto assume esse compromisso que é um contrato de trabalho com o povo brasileiro para realmente colocar o governo federal para ajudar os estados a resolver o problema da segurança nós temos aí um motivo de muito otimismo é isso eu queria nós estamos terminando essa transmissão eu queria dizer que foi um enorme prazer estar aqui com vocês foi muito legal receber esse enorme volume de perguntas infelizmente não deu para responder todos nesse primeiro momento mas eu entendo que a campanha está comprometida na sequência em fazer novos debates como esse ou discussões como essa e eu queria fazer mesmo o meu depoimento é importante que vocês leiam o programa que vocês colaborem com o programa por igual a Marina disse e como o Maurício disse na abertura é um programa em movimento é um processo nós não entendemos que a sociedade brasileira será passiva ela não pode ser passiva ela tem que ser atuante e a melhor forma de nós encontrarmos um caminho de colaboração é expondo nossas ideias eu queria lembrar aqui só para encerrar alguns pragmáticos diziam o seguinte não é melhor não lançar programa porque olha os outros candidatos não lançaram programa vai lançar um programa detalhado vai permitir que haja crítica vai gerar polêmica mas o nosso compromisso é esse mesmo é publicar mesmo que os outros candidatos não tenham publicado mesmo que os outros candidatos não tenham apresentado as suas ideias em detalhes e mesmo correndo o risco de vir uma enxurrada de dúvidas e críticas o nosso compromisso era esse publicar dizer que nós estamos pensando ouvir a sua crítica reformular naquilo que for procedente todos nós achamos que é necessário reformular e assumir que o Brasil tem que ser governado pelos brasileiros e não por nenhum iluminado e nem por ninguém que vai assumir provisoriamente o comando do país tapar os ouvidos para a sociedade e achar que nunca errou esse é o grande problema da nossa política nós temos que avaliar reconhecer erros e corrigir em tempo real para que a sociedade se beneficie de uma ação de governo eu acho que Capobianco você disse uma coisa assim que é fundamental e que faz uma diferença da velha política para essa transição à nova política que está sendo representada por Marina e Beto Albuquerque a velha política jamais se preocupou a fundo seriamente para valer com o programa como essa aliança iniciada por Eduardo e Marina e agora continuada por Marina e Beto está fazendo e Capobianco foi muito feliz ao dizer olha quando você apresenta este programa aqui você está dando a face às críticas porque evidentemente que nenhuma pessoa concorda 100% com todas as propostas que começam a ser apresentadas como eu disse no início desse chat nem esse programa é uma versão pronta e acabada não é uma estação de chegada mas ele é uma estação uma a mais numa longa caminhada de mudança do Brasil mas este programa apresenta depois de ouvir tantas mentes sentir tantos corações este programa aqui representa um itinerário de mudança para o Brasil e mais do que isso um itinerário fundado em valores o valor da sustentabilidade o valor da justiça social permeado por preocupação com políticas públicas de educação de inovação de produtividade ou seja fazer com que o Brasil dê um salto de qualidade no seu desenvolvimento então este programa é um roteiro que além destes valores ele é um roteiro factível nós tivemos a preocupação de verificar essas propostas que aqui estão e apresentá-las de modo que elas possam realmente ser executadas porque Marina está assumindo um compromisso com essas e outras propostas eu gostaria também de dizer que esse programa não é exaustivo NECA Setúbal eu e todos nós que estamos trabalhando nessa equipe de programa de governo temos a consciência que isso aqui é apenas uma síntese de algumas propostas e uma síntese de uma direção estratégica que está sendo apresentada ao Brasil isso vai ser objeto de desdobramentos e como Capobianco falou ainda objeto de reformulações de aprofundamentos nós não temos a veleidade de dizer que isso aqui é uma proposta pronta e acabada é um work in progress é um trabalho em execução mas que sem dúvida aponta uma nova direção para o Brasil por isso estamos tão otimistas Obrigado Beleza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para mudar o Brasil, é preciso ouvir o Brasil. 5 de outubro de 2013, uma data muito importante para a história do nosso país. Foi o dia que Eduardo Campos e Marina Silva se uniram em um grande projeto com o objetivo de mudar a forma de se fazer política e governar. Uma união formada em torno do diálogo, da volta dos valores éticos e morais e de ideais. Traduzida num plano de governo e escrito não para o Brasil, mas com o Brasil. Porque o país mostrou nas ruas que está cansado de governantes que lhe dão as costas e está exigindo líderes que lhe deem ouvidos. As ideias foram chegando de todos os lugares. Das sugestões pela internet, das plenárias que permitiram discutir as sugestões e demandas de cada uma das cinco regiões do país, das oficinas com especialistas em setores como saúde, educação, economia, energia e meio ambiente e dos encontros programáticos com lideranças de empresários, de trabalhadores e dos movimentos sociais. O resultado é um programa de governo que pela primeira vez dá voz aos brasileiros. Que transforma a nossa sociedade em protagonista de um plano político que não é mais de uma pessoa nem dos partidos. Um programa que de fato é nosso. São seis grandes compromissos que se interligam para melhorar a vida das pessoas em todos os aspectos. Aproximar as pessoas do governo e o governo das pessoas, unir a economia responsável e desenvolvimento sustentável, aumentar o investimento na educação, porque ela é o começo da mudança, manter o que foi conquistado, corrigir o que está errado e inovar onde for preciso, ampliando o combate às desigualdades sociais, garantindo o respeito aos direitos dos trabalhadores e promovendo uma verdadeira revolução na saúde. Fortalecer estados e municípios na busca por cidades mais seguras, humanas e planejadas. Reparar injustiças históricas para criar um Brasil que seja realmente de todos. Um Brasil mais negro, branco, amarelo, verde, azul. De todas as cores, de todos os amores, de todas as idades, de todas as classes. Um Brasil de cada um. Agora chegou a hora de apresentar o resultado deste trabalho e de mostrar que depois de tanto ouvir, chegou a hora de agir. O nosso programa de governo não é uma carta de intenções, uma lista de promessas, mas um contrato que será cumprido. Por isso, fica aqui o compromisso de governar junto com os brasileiros, somando as boas pessoas, as melhores ideias e com a força que só os grandes movimentos podem gerar. A força da sociedade brasileira, que vai transformar o país. O Brasil tem jeito. Quem vai dar jeito ao Brasil é o povo brasileiro. A força da sociedade brasileira, que vai transformar o país brasileiro.